Fala galera, tudo certo? Espero que sim, aqui tudo tranquilo, meu nome é Sandro, sejam muito bem vindos ao canal Moto Aventura RS Então hoje é um vídeo um pouco diferente, meu amigo precisava levar a moto para Canoas, estamos em Porto Alegre E não tinha como fazer, então eu me disponibilizei para ajudar ele Essa é uma GSX750F, ano 96, moto carburada ainda, como vocês podem notar, ela está com o afogador ligado Porque está um pouco frio e o carburador está desregulado, então logo que liga ela, ela fica um pouco chatinha A lenta fica meio baixa, se bobear ela desliga, então deixei o afogador ligado para que estabilize um pouco a lenta Porém até esquentar ela fica meio acelerada A moto que ele pegou faz pouco tempo, está fazendo alguns ajustes nela ainda Tem algumas coisas para mexer, tipo suspensão e freio que ainda não estão 100% Mas a moto é show, cara, moto bem forte, ela tem, eu não lembro a ficha técnica, se eu não me engano, é 86, 88 CV Bem divertida, já botou na estrada, ela anda legal, aceleração bacana também E esse ronco de Suzuki que, cara, essas 750 antigas tem um motor com um ronco muito legal Ó, como dá para ver, eu estou apanhando um pouco ainda para botar a marcha Como ela fica acelerada, o câmbio é um pouco duro e aí a marcha não entra Aí tem que fazer um pouquinho mais de força para botar a marcha, que senão dá aquela travada, né Ou a marcha não entra, outro fica batendo ali, a caixa dá uma batida Mas isso é só por causa do afogador ligado e aí ela acelerada É bem bacana, é bem bacana a moto Essa aceleradinha que dá assim, ela responde muito bem Mesmo, mesmo estando desregulada assim, ela tem a resposta bacana Eu quero ver depois quando eu pegar a BR como é que vai ser Agora ainda está um pouco desconfortável por causa do afogador E o carburador desregulado, né E ela fica meio estranha mesmo, pode ver que a aceleração dela está bem alta Está um pouco de vento, espero que não atrapalhe muito o áudio também Ah cara, não vai dar para pegar no vídeo O microfone não vai pegar, mas eu não acendo ali embaixo do túnel, do viaduto Que ronco legal que tem essa moto, cara Ela está com um escapamento diferente, não é o original Ah, um ronco muito bacana mesmo O microfone é um escapamento diferente Eu não sei se é por causa da suspensão que não está a 100% curva depois da moto, mas eu ainda não me acostumei a fazer curva com ela, a entrada de rua curva assim está meio estranha ainda, não sei se eu vou conseguir andar o suficiente para me acostumar a fazer curva com ela, ele me falou que a suspensão estava meio desregulada ainda e tem o fator da moto ser um pouco pesada, não sei se a distribuição de peso, não sei se a suspensão está desregulada, mas ela está estranha. E uma curiosidade que essa moto tem, a sucessora dela é chamada de Mônica por causa do farol, essa aqui tinha o apelido de Mickey por causa dos espelhos, esses espelhos maiores assim, eu não sei se é referente às orelhas do Mickey, enfim, ela tinha o apelido de Mickey na época e se eu não me engano fora daqui ela era apelidada de Katana. E aí 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 E eu e aí E aí Mas eu comprei um sapatinho que eu ainda não peguei a manha da curva da moto E aqui ainda tem um desligo no asfalto E aqui tem um desligo no asfalto E aqui tem um desligo no asfalto é muito gostosa mesmo, e ela sobe a aceleração muito rápido, muito rápido mesmo, mesmo estando com os carburadores desregulados, ela está subindo muito bem a aceleração. Entrar na curva aqui, no sapatinho, porque essa curva aqui é muito perigosa, essa curva aqui já caiu bastante gente, cai direto, cai gente nesse viaduto aqui, porque ele passa muito caminhão, tem muito óleo, muita sujeira, e agora tem uma película, tipo um sereno no chão, que cara, fica perigoso, e eu ainda não peguei muito bem a mãe de fazer curva na moto, então não vamos arriscar para não cair também né. Então, vamos lá, vamos lá. Mas é isso aí gurizada, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!